Encontrou o cara que matou ela. Ficou legal a sua câmera lenta, ela pulando lá, os pezinhos dela aqui. Mas ele também, hein? O que diabos está acontecendo? Ela tira os sapatos e pula, tipo, ela quer fazer um negócio diferente, ela sempre sai pela entrada e tal. Vou tentar um negócio também diferente dessa vez. Pula pra sua cara. Essa foi ótima, deu personalidade a ela. Ficou de câmera lenta também. Segundo o edário, está altinho, mano. Está pulando o gramado, tudo bem. Muito doida. Ela está com os pôs na cabeça. Dei personalidade a ela, não conseguiu fazer isso. Ficou legal. Bacana, essa coisa eu gostei. Deu simpatia a ela. Quebrou legal, deixando tudo mais prático. Ele também gostou do que viu lá. O jeitão dela conquistou ele. Será que foi legal também. Está tudo muito bem feitinho nesse primeiro episódio. Bom, agora ele está mais interessado nela ainda. Basicamente uma aventureira. Nada a ver com uma princesinha normal. É basicamente sinopse. Ele pedindo ela em casamento lá. O cara que matou ela na vida anterior, pedindo ela em casamento na nova. Ficou linda a cena. Ficou bem chamativo. Os designs desse anime. Ficou muito legal. O Deronha Principal é lindo pra caramba. E dos homens também. Então ficou bem aquele negócio igualitário. Justo para os dois. Mas eu gostei do Deronha Principal. Bem simpática. Bem porra louca. Bem simpática.